Fala, Brunão, beleza? Bruno PH aqui. Você falou que vai aceitar desafios dos youtubers, né? Beleza, mas o meu desafio você sabe que é insano, né, parceiro? Que você depile uma parte da perna e uma parte do peito com cera quente, mano. Percebi já, ao longo dos tempos que a gente se conhece, que você gosta bastante da sua barba. Então hoje eu te desafio... E aí, Brunão, beleza? Olha só o desafio aqui que eu tenho pra você, mano. Eu tenho um monte de peruca aqui, eu não sei se você... Você tá ligado, né, mano? Vai ser platinar a barba, isso mesmo. Platinar a barba, a gente chama o Papai Noel. Já que não tem cabelo pra platinar, vai ser a barba mesmo. Se você chegar aos 800 mil inscritos... Fala, Brunão, então quer dizer que você quer não ser desafiado, né? Agora você é o mestre dos desafios. Eu quero que ele mostre a bunda. Fala, Brunão, beleza? Velho, aqui quem fala é o Flakes. Eu tenho um desafio pra você, caso o senhor consiga bater a real marca aí de 300 mil inscritos, que eu sei que tu vai conseguir. É, vocês viram aí que o bicho vai pegar, rapaziada. Eu não quero falar nada, mas fica de olho, porque vai ser muito engraçado, rapaziada. Bom, é o seguinte, manos, é o seguinte. Estou aqui na minha conta secundária na Meclash, na Meclash Team. Não entrei ainda pra jogar o desafio lendário, rapaziada. Mas vamos deixar ele aqui pronto, porque nós vamos jogar algumas partidas agora, rapaziada. Mas antes, quero mostrar pra vocês o que tem aí, ó, o baú gigante pra gente poder abrir aqui. E também um outro baú que é este, o baú lendário na minha loja. Dei uma sortinha pra abrir e preciso ganhar. Tem duas cartas legais que eu não tenho ainda. Mas vamos antes abrir aqui o baú gigante pra gente ver o que a gente ganha aqui, rapaziada. Bom, bora lá, que agora é a hora da sorte, mano. Vamos lá, ouro, morceguinhos, balão, boa, balão. Barbaros de elite nesse nível ajuda muito, hein, rapaziada. É a última carta, corredor. Boa, mano, 57 corredores. Esse baú foi um dos melhores que eu já abri, hein, manos. Vamos colher aqui, ó, o próximo baúzinho grátis, que é aquela recompensa. Ó o corredor, olha o corredor. É aquela recompensa grátis, diária, né. Vamos lá, corredor de novo, morceguinho de novo. Tá bom, não vou reclamar. E temos aqui mais uma recompensa. Olha o baú que veio, o baú do relâmpago, mano. Que da hora. Mais 20 aqui pra conta. E não vou trocar nenhuma daqui, não, não vou trocar, não. Beleza, ó, conseguimos 9 coroas. Conseguindo 9 coroas no desafio novo, eu já completo mais 20 XPzinho. Esse é o deck que eu vou jogar, mas eu quero mostrar antes pra vocês as cartas que eu não tenho. Eu não tenho a princesa e nem o fantasma real nessa conta. Então, vamos abrir o baú lendário. Eu já coletei aqui algumas das que eu queria aqui nessa loja, mas deixei o baú lendário pra abrir com vocês. Então vamos torcer e rezar muito por princesa e também por fantasma real. Se vir outra, beleza. Mas contanto, tem que ser aquela boa. Mineiro, bandida, bruxo sombria, mega cavaleiro. Tem que ser carta boa, mano. Mago elétrico. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Lendária, 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 lendária. Bandida. Bandida, rapaziada. Temos uma carta lendária da bandida, mano. Boa, moleque. Vamos passar a bandida para o nível 2. E vai ser muito bom. Mais uma carta lendária para o nível 2 na conta secundária. Agora a conta está começando a melhorar um pouquinho. Porque eu vou mostrar pra vocês o deck top que eu vou jogar. Que é esse daqui, ó. Esse é o deck. E graças a Deus eu tenho todas as cartas em nível de torneio. Até porque tem três cartas lendárias. Então ajuda também, né? Vamos lá. Vamos conhecer então o deck golem. Pra poder dar aquele tanque. Mega cavaleiro. Esse deck é zika. Mago elétrico. Bruxo sombria. Quem me indicou foi o Léo PH esse deck. E ele viu no canal do Guzo. Então o link do canal do Guzo vai estar aqui na descrição. Tem tronco e flechas pra finalizar também, rapaziada. Bom, o link do Guzo está aqui embaixo na descrição. Vai lá no canal dele. O moleque faz várias estratégias da hora, rapaziada. Vamos lá então. Vamos jogar esse desafio aqui. Primeira partida da entrada grátis ainda desse desafio. Hayuga, eu vou mostrar pra vocês como esse deck funciona. Realmente o Guzo mandou muito bem nesse deck. Não sei se ele viu em algum lugar. Se ele montou. Mas o deck está muito forte, mano. Muito forte mesmo. A gente pensa, pô, será? Três cartas lendárias. Não tem fantasma real. Então esse é um deck que você pode usar. Ó, o cara está demorando. Eu também vou segurar um pouco. Vamos ver o que vai dar. Vou jogar o tronco lá em cima só pra ver o que vai pegar. É, ele começou. Ele começou. Um perigo de começar usando tronco é se o cara vem com o nosso amigo barril de goblins. Mas o bom é que esse deck tem três feitiços que pegam aí bastante tropas. Então tem... Opa! Mega Cavaleiro sempre pra defender contra o corredor. Sempre utilizem ele pra defender o corredor. E a gente vai sair muito bem nessa defesa e contra-ataque. Você vai ver. Vai dar bom. Eita! Bom, vai dar ótimo. Porque a gente vai tirar aí, ó, seis de lixir dele. Gastando praticamente o que a gente gastou. E vamos contra-ataque. Será que a gente vai conseguir dar um bom dano naquela torre? Vamos! Vamos porque bateu na torre e tem bruxo sombria. Essa torre já era, moleque! Essa torre já era, irmão. Foi pro saco. Não teve jeito, mano. Não teve jeito. Jairinha, Jairinha, já foi, mano. Show de bola, hein? Conseguimos em um... Opa! Segura... Agora não tem o dragão em... O... Mega Cavaleiro. Então vamos de Mega Servo aqui pra diminuir o dano que a gente vai tomar. Mas tá tranquilo. Temos uma coroa já na conta. Deixa o seu like aí. Já aproveita e deixa o seu like aí, rapaziada. Porque tá muito top, mano, esse deck. Realmente muito bacana. E a gente tá numa vantagem porque tá 1x0 pra gente. E o Golem tá na tela. E a gente vai montar agora o nosso combo forte. Vamos ver aí como vai ser, ó. Ó, o Golem por trás temos também ali Mega Servo e o nosso amigo Mago Elétrico. Sabe o que isso daí resulta? Provavelmente a gente vai levar essa torre também, mano. Deixa eu só confirmar. Mas olha o que eu tenho aqui ainda. Eu tenho o Mega Cavaleiro pra colocar lá no meio se eu quiser. Ó, acho que não vai dar pra derrubar. Mas vai ficar muito próximo de derrubar. Vamos colocar agora o Mega Cavaleiro de novo no corredor. Ó lá, sem chance. Não passa. O corredor não passa, mano. O corredor não passa pelo Mega Cavaleiro. É impossível. E aí ele segue ali, ó. Agora, atrás do meu Golem. Meu Deus. Meu amigo. Eu quero ver o que ele vai fazer agora pra defender. Colocou ali no desespero os Barbaros de Elite. Já era. E coloquei um... Eita, poxa. Cara, deu um Predict ali certinho, hein. Mandei até uma risadinha pra ele porque foi um Predict louco. Zapei em tudo ali. Cara, não tem jeito. Já era, irmão. Vou jogar o tronco ali pra derrubar. E já vamos colocar outro Mega Cavaleiro do outro lado ali, mano. Olha que doideira que tá esse daqui, cara. Meu Deus. É muita pressão. Eu vou cagar pra esse... Desculpa aí o palavreado. Mas eu vou cagar pro corredor dele. E vamos agora com tudo. Olha as flechas em tudo. Já era, irmão. Já era, irmão. Pode levar o que você quiser porque agora é... Nossa, mano. Quase três coroas. Vamos mandar aqui até uma carinha pra ele. Porque, mano. Quase três coroas na cabeça, mano. Meu Deus do céu. Pra você ver como o deck é muito poderoso. Bom, conseguimos a primeira vitória dessa entrada grátis. Vamos jogar mais uma pra poder tirar a dúvida aí de quem ficou com dúvida ainda. Vou tentar falar aí até um pouco mais pausadamente o que eu vou fazer. Pra ver se vai rolar mesmo, cara. E como eu disse, esse deck é... Pelo menos o Léo PH falou que viu no canal do Guzo. Então eu vou colocar o canal do Guzo aqui na descrição, rapaziada. Clica lá, vai no canal do Guzo, se inscreve no canal. E deixa lá uma hashtag VimPeloBrunoClash. Boa. Hashtag VimPeloBrunoClash. Barril de Goblins. Vamos lá. Tronco em cima de tudo. Beleza, ó. Essa é a questão. Se ele usar o Barril de Goblins, eu não posso perder o meu tronquinho. Mas se perder, eu tenho também Zap. Tenho também as Flas... Ó! Olha isso, clone! Zap em tudo. Pão! Nossa, mano. Quase. Quase que a gente leva os Goblins dele de uma vez só. Bom... Ai, que chato, mano. Bom, vamos testar agora na prova real aí se esse deck vai funcionar. Vamos colocar aqui Mago Elétrico pra tentar travar aquela Torre Inferno. Vamos lá, travar... Ai, ele colocou... Tá, beleza. Vamos destruir tudo. É, não vai dar muito bom nesse combo, mas a gente já sabe o que ele tem. O complicado é que eu usei agora o meu... O meu tronco. Então eu vou segurar flechas, porque se ele jogar... Ele ainda tem clone. Então se ele jogar Barril de Goblins em algum momento, vai de flechas, mano. Vamos ver. Segurar aqui. Será que ele desistiu? Acho que desistiu. Ó, 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 ó lá, ó lá o que eu falei pra vocês. Flechas em cima de tudo. E agora ele deve ficar nervoso. Agora ele deve estar desesperado, mano. Falando, mano, o cara tem tronco e flechas, mano. E zap ainda. Meu Deus. Bom, vamos deixar pra lá e vamos fazer nosso combo, cara. Vamos fazer o nosso combo. E agora a gente tem que ficar ligado com aquela Torre Inferno e também com o Cavaleiro dele. Vou cagar pra esse Goblin com o Dardo. Deixa eu dar o dano. E vamos focar no nosso combo, cara. Vamos focar no combo. Ó, o Mega Cavaleiro sempre é guardado pra um corredor. Nesse caso ele não tem. Então as flechas são mais importantes. Flechas, tronco e zap. Agora eu vou colocar aqui a Bruce Sombria na frente do Mago Elétrico. Pra se ele colocar o Cavaleiro, a Bruce Sombria dá conta. Ó lá, agora a gente vai dar conta desse Cavaleiro. Vou guardar o zap ali. Tem zap ou não tem zap? Mano do céu. Beleza, mas a gente chegou. Chegamos na Torre dele. Vamos dar bastante dano lá na Torre dele. Tem ali, ó, muita coisa. O Tronco não vai chegar. Vamos deixar porque vai derrubar. Vai derrubar a Torre. É 1 a 0 pra gente, mano. Olha como esse deck é poderoso. Vamos sim. Ó o Tronco agora. Tronco, Tronco em cima de... Nossa, mano. Flechas. Ai. Foi. Flechinhas, flechinhas. Eu fiquei com medo de jogar o Tronco e não dá tempo de pegar tudo, entendeu? Tenho que ficar esperando. E aí o Goblin com o Dard dá muito dano. Bom, vamos montar aqui nosso combo de novo do outro lado. E agora a gente tem uma vantagem. Ele colocou a Torre Inferno lá no meio. Eu posso colocar qualquer coisa lá no meio. Eu vou de Mega Cavaleiro pra dar aquela travada e destruir a Torre Inferno rápido. E a gente tem ainda o zap. Ai, o zap não vai dar pra travar a Torre Inferno porque eu tenho que usar ele nos morcegos. Beleza, mas tá bom pra gente. O golem chegou lá e vai dar muito dano com certeza. Vamos de flechinhas aqui. Flecha em cima de tudo. Vamos lá. Joga aí o seu clone. Joga aí o seu clone, irmão. Joga o seu clone. Não, vamos de jogo não. Vamos de Tronco assim e aqui em cima... Nossa, que lindo, mano. E zap aqui. Meu Deus. O cara tá desesperado. Não chega. Não chega. Muito obrigado aí pela tentativa que você fez, mas não deu certo, amigão. Não deu certo. Não deu pra você. É vitória. É GG. 2x0. Mandar mais uma carinha pra ele aqui, porque realmente ficou difícil aí pro coreano, chinês. Não sei da onde é isso aí. Mas beleza. 2x0 no placar pra você ver que o negócio tá realmente muito forte, mano. Então, faz o seguinte. Tentem jogar com esse deck e me falem aí o que vocês acharam. Eu vou mostrar pra vocês de novo o deck pra vocês darem uma olhada. Olha isso aí, ó. Golem, Mega Cavaleiro, Mago Elétrico, Bruxa Sombria, Mega Servo, Zap, Tronco e Flechas. Mano, não tem como chegar. Se tiver Horda, Gangue de Goblins, Goblin com Dardo, Princesa. Não tem como. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E muito obrigado por termos batido a meta de 800 mil inscritos, mano. Muito obrigado. De coração, vocês são top demais. E vai ter muita zoeira com esses 800 mil inscritos. Aguardem. Tamo junto, galera. Um abraço. Ah, e não esqueça. É o seguinte. Eu não vou postar hoje ainda aquele resultado dos melhores do ano. Eu vou postar na semana porque eu vou fazer um negócio muito zica. Então fica ligado. Vai ser muito top. Um abraço. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.